Música Este vídeo tem um oferecimento da Kanui, toda loja com 10% de desconto para os assinantes do canal. Veja na descrição do vídeo. As vezes você assiste um filme e nem se dá conta do que aconteceu nos bastidores dele. Caso você não saiba, vários deles guardam histórias curiosas ou misteriosas, outros possuem fatos pontuais que merecem destaque. Eu sou Humberto Oliveira e te convido para conhecer mistérios ocultos sobre alguns filmes famosos. Não perca, confira hoje no Diário do Curioso. Acho que temos uma convidada. Você vai morrer lá em cima? Nossa lista começa com o famoso O Exorcista, de 1973. Para quem não lembra, se é que alguém realmente não lembra, o filme conta a história de uma garota de 12 anos que passa a ter um comportamento satânico. Sua mãe pede ajuda a um padre, que também exerce a medicina psiquiátrica. Ele descobre que ela está possuída por um demônio. A partir daí começam os exorcismos. Como o filme aborda um assunto assustador, o diretor convidou um padre real para abençoar o set de gravações. Curiosamente, vários fatos inexplicáveis começaram a acontecer. Primeiro, rolou um incêndio que ainda permanece sem explicação. O set pegou fogo no final de semana, quando não havia ninguém lá. Obrigando as gravações a pararem por cinco semanas. Carpetes e paredes foram totalmente destruídos. E isso era só o começo. Durante as filmagens, ocorreram nove mortes com pessoas ligadas ao filme. Jack Goran, que faz o papel de Burke Jennings, que interpreta o primeiro personagem a morrer, faleceu semanas depois devido a uma gripe contraída em Londres. Um funcionário encarregado da refrigeração do filme e um vigia também morreram. Ah, seu filho da mãe! Me pega! Me pega! Entra em mim! Me pega! Me pega! Me pega! Um outro fato bizarro envolve Jason Miller, que fazia o papel de Damien Carrars. Ele costumava ir a um restaurante perto do seminário jesuíta para almoçar. Certo dia, um padre lhe deu uma medalhinha dizendo Sabe o que é isso? É um conceito do século XV. Se fizer algo para o diabo, ele virá pedir retribuição a você, ou tentar impedir o que você está fazendo até que peça a ele. Esta medalha irá lhe proteger. Cuide-se bem! Três dias depois, Miller foi visitar o seminário jesuíta e descobriu que o corpo daquele mesmo padre estava sendo velado em uma das salas laterais. Nem a atriz principal, a Linda Blair, escapou. Apesar de ter feito muito sucesso com o filme, ela jamais conseguiu deslanchar em nenhum outro papel depois dele. Tão bizarro quanto este é o clima que envolve o filme Poltergeist, um outro sucesso de 1982, que conta a história de uma típica família dos Estados Unidos que depara com seres de outras dimensões que sequestram sua filha caçula através do tubo de imagem da TV. Heterohook, a menina que foi abduzida através do tubo de imagem, morreu enquanto gravava o terceiro filme da série, em 1988. Ela tinha 12 anos e os médicos não souberam identificar o motivo da morte. Mais tarde, diagnosticaram um bloqueio intestinal. E ela não foi a única. Dominique Dunn, que fazia o papel de Dana, a jovem que era assombrada por almas de outro mundo, foi estrangulada pelo namorado e morreu depois de 5 dias em coma. Além delas, Julie Beck, que fazia o reverendo Kane em Poltergeist II, morreu vítima de um câncer enquanto filmava. A doença já não o assolava, havia 18 meses. Coincidências? Em 1994, um terremoto destruiu a casa onde foram gravadas partes das cenas. E até mesmo um dos personagens mais conhecidos do cinema, o Superman, entrou nessa lista. Antes das versões lançadas no cinema, Superman fazia sucesso na TV, na década de 50. Naquela época, quem fazia o herói de capa vermelha era o ator Gerald Hivers. Acontece que Hivers andava meio deprimido porque não conseguia mais trabalhar em outros filmes por ter sua imagem associada ao personagem. Porém, não foram encontradas digitais na arma, o que levou a polícia a acreditar que ele havia sido assassinado por um mafioso. Foram encontrados sinais de luta no corpo do ator, e mais cápsulas disparadas em seu apartamento. Por coincidência, um outro ator que também fazia o papel de Superman, e que carregava o mesmo sobrenome que o ator morto, acrescentando apenas um S, também teve um final bem triste. Christopher Reeve deu vida ao Superman em quatro episódios no cinema. Em 1995, ele sofreu uma queda de cavalo que o deixou tetraplégico. Ele morreu em 2004. O que você fez com ele? Mas parece que os acontecimentos assustadores realmente rodeiam os filmes de suspense. Rodado em 1968, o bebê de Rosemary causou polêmica ao falar sobre a história de uma mulher recém-casada que esperava o filho do demônio. O assunto não era bem visto naquela época. O diretor Roman Polanski recebeu várias ameaças de morte por ter roteirizado o tema sobre o anticristo. Porém, episódios trágicos se sucederam. Um ano após o lançamento, o compositor da trilha sonora morreu com um coágulo no cérebro. Coincidentemente, a mesma causa da morte de um dos personagens do filme. No mesmo ano, a mulher de Polanski, Sharon Tate, estava grávida de oito meses, quando foi brutalmente assassinada pelo psicopata Charles Mason. E um outro ponto chama muita atenção. O filme foi rodado no prédio Dakota, em Nova York, o mesmo prédio em que John Lennon foi assassinado em 1980. Tão perturbadora quanto essa história é a que envolve o filme Apocalipse Now. Para quem não se recorda, ele gira em torno da Guerra do Vietnã e dos conflitos com o exército americano e o povo vietnamita. O personagem principal precisa encontrar o coronel, que ficou maluco e está refugiado nas selvas do Cambódia, liderando um exército de fanáticos. Embora não seja um filme de terror, Apocalipse Now perturbou muita gente. Segundo o documentário Control, que conta a história da banda Joy Division, o vocalista Ian Curtis teria se suicidado por causa do filme. Francis Ford Coppola, o diretor, também tentou suicídio durante as filmagens. Outros dois atores envolveram-se em histórias impressionantes. Malumbrando o que fez o personagem do coronel que se escondeu nas selvas, na vida real também se refugiou na própria ilha, na Polinésia Francesa, até sua morte. Jamar Tichin sofreu um ataque cardíaco enquanto gravava as cenas do filme. Mas uma das histórias mais bizarras pertence ao filme Psicose. Na trama, a personagem principal pratica um roubo de 40 mil dólares para se casar e acaba se escondendo em um hotel. Ela passa a escutar vozes de pessoas que já morreram e acaba sendo esfaqueada enquanto toma banho no banheiro, dando vida a uma das mais clássicas cenas de suspense da história. Acontece que Myra Jones, a dublê de corpo de Janet Leigh, que fez a cena da morte no chuveiro, foi assassinada por esfaqueamento, 28 anos depois de trabalhar em Psicose. A cena deixou tantas pessoas perturbadas que Hitchcock receberam uma carta de um homem que queixava que sua filha não conseguia mais entrar no chuveiro. E olha que Hitchcock resolveu fazer uma cena em preto e branco com medo de que ela fosse cortada. Na sua opinião, o vermelho passaria a impressão de muita violência. E em parte deu certo. Psicose custou 800 mil dólares e faturou mais de 40 milhões nas bilheterias. Você conhece algum outro filme com história misteriosa? Deixe nos comentários. Curta, compartilhe e indique o vídeo para os seus amigos. Inscreva-se no canal e ajude o Diário do Curioso a ser mais conhecido. Nos vemos em breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri